E aí, vê os caras, pô, tomaram sete, cara. Foi... O problema é que o Tite anda falando umas besteiras atualmente, que eu não sei de onde ele vai. Eu acho que o Tite não chega a estar falando lá no Flamengo. Você acha que ele não chega até o... Qual a besteira que ele falou? Falou campeonato carioca, campeonato estadual mais forte. Isso aí não foi uma besteira, isso aí foi um monte de besteira. Aí, tá vendo? Eu não sei de onde ele tá tirando essas asneiras, cara. O Tite sempre foi um cara tão racional. O Tite anda no Rio de Janeiro, nos Jogos, com calça de prega, que ninguém mais usa, né? Calça de prega, sapato social, camisa de mão comprida, abotoada até... Isso não é o Rio de Janeiro, cara. Ele até é o Flamengo, pô. Ele não tá mais em Porto Alegre, né? Ele não tá em Porto Alegre, pô. Até em São Paulo passa isso, porque no Rio de Janeiro não dá, cara. É difícil, né? Ele não tem a cara do carioca, embora more no Rio de Janeiro. Ele não tem a cara do carioca. Você vai pro Rio, pô. Ele não combina com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é chinelo, camiseta. O Rio de Janeiro, você já chegou a jogar no Rio, não? Não, não, não cheguei. O Rio de Janeiro, eu morei três anos lá. Você morou também, né? Nunca morei, mas fui muito. Ah, pô. O Rio de Janeiro é uma delícia. Sim. É uma delícia. Uma delícia. Não tem essa viadagem aí de você ter que... Essa frescura. Vai, desculpa. Essa frescura aí de ficar achando que você tem que andar assim, assim, assado. Porque você vai... Nada. Os caras chegam no restaurante de qualquer jeito. O cara vai pro... Entra de biquíni no restaurante, a mulherada. Mas é verdade. Entra só com aquela... É. Como é que chama? Canga? É canga? Isso. É, entra. Você entendeu? Ninguém quer falar nada. Então, o cara vai pro jogo do Flamengo, que é o time do povo, assim como o Corinthians. Com calça de prega, de tergal. Não é uma calça de tergal? Camisa social abutuada até no pulso, entendeu? Ah, tem nó. E o time não joga. Ele é bom demais, né? O elenco é excelente. O jogo de ontem contra o Vasco foi um pavor. Botafogo. Perdão, contra o Botafogo. Foi um pavor. Então você acha que o Tite não fecha o ano? Eu acho que não fecha. O que você acha? Qual que é a nota que você dá pro Tite como técnico? Ah, nota 10. 10? Pra mim foi o meu melhor treinador. Mas ainda... Hoje ele merece nota 10 ainda, você acha? Cara, eu acho que sim, cara. E nas Copas do Mundo? É, na Copa ele não foi bem, né? Qual que é a nota que você dá pra ele nas Copas? Um cinquinho? É, o cinco. Na Copa foi o meu barato. Depois dele, quem foi o seu melhor treinador? Miguel Herrera. Lá na Espanha? Lá no México. Lá no México? Muito bom. Muito bom. Sabe muito de futebol. Tá trabalhando ainda, tá nativo? Tá no Tijuana, do México. Foi campeão com a América, campeão acho que duas vezes com a América, e agora ele tá no Tijuana. Muito bom. Quantos anos ele tem? Cara, ele deve ter uns 50 e pouco por aí. Ele veio com a seleção mexicana, que jogou aqui em 2014 contra o Brasil, era ele o treinador da Copa, seleção mexicana. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas antes você jogou no Inter? Joguei no Inter. Que ano? Com o Tite. Com o Tite. Jogou duas vezes com o Tite. No Inter, foi campeão na Sul-Americana. Sul-Americana. Campeão Sul-Americana. Contra o Boca, né? Não, foi contra o... Foi contra o Boca, sim. Ou é a semifinal. A semifinal. Ah, não, não, não. Foi contra o Estudiente. Não, não, não. Contra o Boca, era o Muricinho, o técnico do Inter naquela época, ele teve uma treta com o Tevez. Isso até hoje. Foi contra o Estudiente, se eu não me engano. Porque era o time do verão. Ah, então era isso. Estudiente. Então era isso. E no Inter, você também foi bem no Inter, né? A torcida do Inter gosta de você, né? É que eu fiquei pouco tempo no Inter, né? Fiquei só uma temporada e aí eu já fui pro México. Aí no México eu fiquei quatro anos. E isso é 2008, né? 2008. A rivalidade Corinthians e Inter tava acirradaça, né? Quando você chegou lá, os caras te deram uns recados, falaram, ó, aqui... Eles ficavam zoando, né? Você ganhou aquele título lá roubado. Eu falei, tá doido, cara? A gente tinha seis pontos na frente de vocês. Terminamos, acho que, com três pontos ainda na frente. Perdemos o jogo e vocês, acho que, empataram ou ganharam, sei lá. Porque tem um ódio até hoje, né? Ficou, né? Ficou marcado. Tem o lance do DVD. Muita ponte de coisa. Porque, assim, na hora ali no jogo, no lance do... Do Fábio Costa. Do Fábio Costa e o Tinga, eu achei que o juiz tinha marcado o pênalti. Eu dentro do campo. Eu achei que tinha marcado o pênalti. Aí, quando ele olha e dá o cartão pro Tinga, expulsando o Tinga... Foi expulso, não foi? Foi. Segundo amarelo, né? Eu não entendi nada. Eu falei, caramba, será que foi pro Tinga ou foi pro Fábio? Foi segundo amarelo que ele deu pro Tinga. É. E aí, pô, quando expulsou ele... Márcio, quer dizer, de feitas, né? Não entendi nada, mas pra gente ali dentro de campo... Maravilha, né? É, maravilha, pô. Um a menos o Inter, bem pra caramba. Foi um a um aquele jogo. Foi. É, depois vocês viram na TV, depois, né? É, o gol do Sobs, o Sobs que fez o gol. E aí, no Inter, você tem essa temporada lá, depois também tem Atlético, né? Não, Atlético eu vim depois. Atlético foi... Eu fiquei no México quatro anos, aí depois eu vim pro Atlético Mineiro. E aí, foi em 2013, que nós somos campeões da Libertadores... Então, vamos falar disso. Mas no México, você tava falando que jogou com Cabanhas, né? Joguei com Cabanhas. Legal essa história, né? Cabanhas era um puta jogador, né? Mas ele era meio gordo, né? É, mas ele era parrudo, ele era forte. Ele não era gordo, não, cara. Todo mundo achava que ele era gordo, e falavam que ele era gordo, porque ele era baixinho. E aí... Parrudo, né? Ele é meio estilo o corpo dele do Jadson. Lembra o Jadson que jogou no Corinthians? Pô, não tem como, né? Esquecer do Jadson, né? E falou outro dia que ele foi o último 10 que jogou no Corinthians de verdade. E eu concordo. É verdade, não é? Jogou muito no Corinthians o Jadson. Jogou muito, tá louco. Jogava demais. Abraço pra ele. Jogava demais. E era o mesmo estilo, assim, né? A cintura larga, assim, mas, cara, esse cara de centroavante era... Não perdoava, velho. Do jeito que chegava pra ele a bola ali, ele dominava e fazia. E você tava na época do tiro? Tava. Você tava lá no elenco? Conta como é que foi isso aí. Cara, foi muito triste porque a gente treinou, nós treinamos e deram folga de dois dias, que foi sábado e domingo. Ele era o craque do time, era o... Só pra contextualizar o tiro, né? O Cabanhas levou um tiro na cabeça. Isso. Numa boate. Na cidade do México, né? Isso, exatamente. Exatamente. A gente... Não faleceu, tá? É, não faleceu. Aí ele vai contar aqui. Graças a Deus não faleceu. E nós treinamos aí, deram os dois dias de folga, a gente não ia jogar. E aí, cara, ele saiu e quando foi umas seis horas da manhã, meu telefone tocou no domingo. Do sábado pra domingo. Aí eu olhei e falei, pô, o número do pessoal do clube, né? Falei, que estranho. Aí atendi. Aí eles falaram o que tinha acontecido. Eu falei, não, não é possível. Aí foi todo mundo. Você lembra das palavras? Ah, eles falaram, pô, vem pro clube que aconteceu um acidente com o Chávez, que a gente chamava ele de Chávez. Mas não disseram o que que era. Não falaram o que que era. Aí nós fomos pra lá. E aí, quando chegamos lá, o pessoal falou, ó, o Chávez tomou um tiro. Ele tá bem. Tá consciente que, realmente, ele foi consciente pro hospital, mesmo com um tiro na cabeça. Claro, um tiro na cabeça. Increditável, né, cara? E ele falou pra esposa dele, né, que a época era a esposa dele, que ele tava bem. Tipo, pra ele ficar tranquilo, que ele ia sobreviver. Só que, pô, a gente ficou todo mundo assustado. O cara tomou um tiro na cabeça. E aí foi um terror, cara. Terror, assim, todo mundo preocupado. Tipo, a gente ia pros treinos, assim, ficava... E agora... Chegaram a dia a jogar o jogo seguido? Chegou, chegou, chegou. Chegou, é que, assim, não tinha como, né, num... É, psicológico do time. Todo mundo só pensava nisso. Tipo, como que vai ser? Como que vai ficar? Como que... Aí eles fizeram a cirurgia nele. Aí depois passou uns... Uma semana, assim... Aí a gente foi... Aí a galera foi visitar ele no hospital. Ele não chegou a ficar em coma, nada, né? Ficou uns dias só. Depois da cirurgia. Depois da cirurgia, é. Mas ficou induzida, né? É. E ele ficou normal depois, sem sequela, assim, tipo, pra falar... Ele fala normal, ele parece que um sentido, tipo, esse sexto, quando alguém chega aqui... Sim. E você percebe essa percepção... Aham, ele perdeu isso. É, ele não tem. Porque ele tentou voltar a jogar. Tentou voltar, nós fizemos um jogo de festa com a seleção paraguaia, ele jogou um tempo na seleção paraguaia e jogou um tempo com a gente. Mas não era a mesma coisa. Mas não era a mesma coisa. Ele mesmo sentiu. É, ele... Tipo, todo mundo percebeu. Quanto tempo ele tentou, ele jogou depois da cirurgia? É, ele tentou, mas não deu certo. Não deu certo. Não chegou a disputar nenhum jogo oficial, né? E a versão que tem é que é uma briga na boate. É. O cara... Né? Como é que é? A versão é que ele tava na boate, o cara foi cobrar ele de... Dizem, né? Eu não sei se foi realmente isso, mas o que chegou pra gente foi isso. Que foi cobrar ele que ele não tava fazendo gol, só que isso era meio impossível. Porque, pô, o cara fazia gol todos os jogos nossos. O cara era impressionante. E aí, o cara começou a discutir, o cara atirou a arma e aí ele falou pro cara... Você for homem? Você for homem, você atira. Aí o cara foi e atirou. Atirou e... Ah, precisa ser louco. Tem que ser louco, né? Você falaria isso? Tá doido? Eu ia implorar pro cara me deixar... Pelo amor de Deus, guarda o berro. Pelo amor de Deus. Deus me livre. E você falou com ele, Ango? Cara, a última vez que eu falei com o Cabanhas foi antes da pandemia. Ele tava nos Estados Unidos fazendo um evento e aí um conhecido nosso em comum me ligou. E aí fizemos uma chamada de vídeo. Ah, que legal. Mas assim, eu falo bastante com a galera do México ainda, né? Ele sempre tá lá. Ele joga, ele faz esse jogo do pessoal, que é o Langers, que eles falam, né? Dos jogadores que fizeram história no clube. Aí ele sempre vai nesses jogos aí. Legal. Aí ele brinca, não. Ele brinca, ele brinca com a galera. Show de bola, que bom, né? Que bom o cara tá. Graças a Deus. E era gente boa, né? Gente boa demais, demais. Eu falo, né? O pessoal fala, pô, argentino, paraguaios, esses caras gringos são muito chatos. Cara, os caras que eu convivi são muito gente boa, cara. Peguei o Carlito Tevez no Corinthians. É, mas você gosta do D'Alessandro porque você jogou com ele. É, mas assim... Se você jogasse contra, se você jogasse no Grêmio nessa época... Mas pergunta pra quem joga contra ele depois do jogo. É que dentro de campo ele é chato mesmo, cara. Ele é chato dentro de campo, mas fora, pô, um cara sensacional, velho. Quando você jogava lá no Murcia, tinha algum argentino, paraguai, mexicano? Tinha paraguaio. Tinha um que jogou no Flamengo, que era do Real Madrid. Um canhoto, grandão. Esqueci o nome dele. Ai, caramba. Não vou lembrar. Ele jogou cabelo grandão, assim, jogou no canhoto. E eu já...